Música Bom dia gurizada, tudo bem com vocês? Luiz Tamioso falando, LT Moto Vlog e hoje é LT Car Vlog Música Acabamos de sair do aeroporto aqui, Salgado Filho, em Porto Alegre Onde deixamos familiares que estão viajando de férias Então, convido vocês a andar um pouquinho comigo Como diz a placa, Canoas, Novo Hamburgo, Caxias Voltando para casa Agora são 6h36 do domingo, né? Domingo, dia 14 de janeiro Vamos de boa aqui, mantendo os oitentinhos Um amanhecer tranquilo aqui, na região, na grande Porto Alegre Deve ser um dia bonito, essa noite foi bem quente E tudo bem com vocês, gurizada? A gente sempre espera que esteja tudo muito bem Aqui a gente está na BR-116 Saindo da grande Porto Alegre Indo em direção a Canoas São Leopoldo, mais à frente A BR, ela segue rumo a Novo Hamburgo Campo bom Gramado, Canela, mas A gente vai pegar a esquerda Vai pegar 122, que vai sentido Serra Dessa vez, não vou cometer o erro De deixar o som ligado Por causa dos direitos autorais, né? Como da outra vez que eu tive que tirar toda a voz E remixar tudo de novo Então, como de costume Um salve especial Para os componentes do nosso grupo Amigos e Motovloggers Está bacana Um grupo com bastante humor Consultas, diversão Alguns vídeos de humor também Troca de ideias Links de novos vídeos Que o pessoal publica É importante Sempre que se coloca um vídeo Colocar lá Porque tem bastante gente assistindo E a gente insiste muito Que a regra de ouro Do nosso grupo Amigos e Motovloggers É dentro do possível De cada um Priorizar, né? Os vídeos De quem está no grupo Chegar lá Assistir Se puder tudo Se não, pelo menos um pouco Curtir Fazer aquele comentário Para mostrar que você apareceu lá O comentário é muito importante Porque se não, só no like O pessoal não sabe Quem curtiu E é sabido Que quem visita É visitado Então Dentro da nossa regra de ouro A gente pede Olha Prestigia Visita Prioriza os links Do pessoal do nosso grupo Isso é bem importante Certo Piazada Mandar um abraço Carinhoso Para os assinantes Do nosso canal Os que estão Com nós Desde o início Olha aí O trem Zurbia À esquerda Aqui Vai até Novo Hamburgo Esse trem De superfície Muito bom De nada Pena que não vai até A Serra, né? Então Aquele Abraço Muito especial Para os assinantes Antigos Que estão Com nós Desde o início Estão Há mais tempo Da época Que O nosso canal Começou E também Para os novos Assinantes, né? Que estão chegando Agora Que Estão gostando Estão comentando Eu gosto Muito Quando o pessoal Deixa um comentário Faz uma sugestão Uma observação Uma crítica Essa interação Para mim Ela é muito importante Like Claro que é Interessante É um bom termômetro Mas Eu sempre digo No meu caso Eu gosto De Visualizações Importantes E Comentários Pessoal Comente Que a gente Está em canoa Já Passando Por canoas Não vou Me estender Muito Além do vídeo Aquele Abraço De fé Para os nossos Irmãos Para o Alex Bomba Barbosa Para o nosso amigo Cacique Gaúcho Fábio Do canal Escape do Cerrado Para o nosso Outro amigão Marcelo Faria MF1000 Baianão Claro que a gente Não pode esquecer Do Super Sandro Da Cava 7 Marcha 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 Lenta Agora Com o pseudônimo Marcha Lamba 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 de Lambari Porque ele só fica Escorregando E Lambari Aquele peixe Escorregadinho Não faz live Mais Não anda de moto Mais Não quer se encontrar Com nós Mais Esse Marcha Vou contar Hein Tá que tá Esse marcha Tem que dar uns puxão De orelha Nesse cara Abração Para o Lisandro Para o Ney O QRA O Alexandre XR300 O Sr. Pastel O pessoal de Pernambuco Os motovlogueiros Aqui tem uma turma Bem grande O pessoal de Fortaleza Que eu tenho muitos conhecidos Morei lá Acabei conhecendo depois Os motofilmadores Os motovloggers Do Ceará De todo o Brasil Todo mundo que tá junto com nós Aquele abraço especial Pro Ari da Boate Conhecido como Arboide Ou como ele mesmo Deu a explicação Um dia desses Uma família nobre Francesa Arboide Arboide Aí que veio O Ari da Boate Né Ô tiozão do ônibus Tu tá mais que 80 Hein velho Ó Abre o olho aí Olha ali Eu já tinha também Tá que tá Tamo de boa Eu dormi muito pouco Essa noite Até já tava no aeroporto Tava vendo uma mensagem Do Alex Barbosa Dizendo que passou Uma e pouco da manhã E viu luz Luz acesa na sala Na minha casa Era eu Viu Alex Tava com uma insônia Sem tamanho Eu dormi Uma hora e vinte Essa noite Vou chegar em casa E tentar dormir Mais um pouco Então pessoal É isso Mas pra Aquele bate papo Desejar Um bom mês de janeiro Pra todo mundo Já não dá mais pra dar feliz ano novo Mas um bom mês de janeiro Um bom mês que Se inicia Boas férias Pra quem tá de férias Bom trabalho Pra quem tá Trabalhando Voltando ao trabalho Fé em Deus Um passo de cada vez Ninguém Disse que a vida é fácil Pra maioria não é Tem que batalhar Cada um do seu jeito Tem que correr atrás Alguns tão começando A jornada Outros já tão na metade Que é o meu caso Então eu digo Pessoal Não desistam Dos seus sonhos Mas Traçem metas Possíveis Transforme o seu sonho Em metas E metas Ou indicadores Existem três tipos No mundo Conceitual De Estudos como BSC Governança Gerenciamento de projetos Aquelas metas De curto Curtíssimo prazo Que é pra fazer No ano No mês No trimestre No semestre Por exemplo Pagar Deixar de pagar O cartão Refinanciar a dívida Num CDC Um empréstimo Direto ao consumidor Pagar menos juros Fazer as pazes Com aquele seu amigo Visitar Quem você ama E tá Esquecendo um pouco Ajeitar aquela coisa Que lhe incomoda Tentar colocar as coisas Em dia Tá Ajeitar o seu carro Sua moto Exemplos A médio prazo Então Dois anos Três anos Então Você já planeja Aquela sua poupança Para realizar Sonho A troca de carro A troca de moto Vai pesquisando Caxias 114 Vai pesquisando O que você quer fazer Vai botando Uma meta De uma economia Diária Estão entendendo Gurizada Sonho É comprar uma moto Ou trocar Ou trocar Por uma nova Meta É economizar X por mês X por ano E num cálculo Aritmético Simples Em X tempo X meses Conseguir fazer isso E Obviamente Os sonhos E as metas Que a gente se propõe A longo prazo Cinco anos Dez anos Eu acho Impressionante Como que as pessoas Não param Para pensar no futuro Num planejamento Eu converso com muita gente E pergunto Amigo Como que tu te imagina Daqui a dez anos Conta pra mim Te imagina Trabalhando aonde Fazendo o que Com uma família Casada Se você é solteiro Com filhos Se você não tem ainda Morando Numa capital Morando no interior Voltando pra sua cidade natal Pra seu estado natal Realizando aquele sonho Da casa própria O outro sonho De quitar O seu financiamento Da casa própria A conclusão Do seu curso Profissionalizando Um curso superior Um curso de graduação Que hoje É uma base Mínima É ter Um curso De nível superior Profissionalizante Ou um bacharelado No caso Com administração Direito E tal As engenharias Muito valorizadas Tá abrindo Sua empresa Seu negócio Que hoje Você é funcionário Desculpa Parar pra comprar Uma água Qual é o seu sonho E pra concluir Pessoal Eu cito de novo Um livro Que eu gosto muito Um livro Pequeno Fácil de ler Que eu recomendo Pra todo mundo Qual é A sua obra Repetindo Qual é A sua obra Do Mário Sérgio Cortella Um filósofo Ele já foi Secretário De educação De São Paulo Ele é um palestrante Que é pela empresa Que eu trabalho Volta e meia Ele tá lá Uma pessoa Que aparece Em programas De TV Que fala De educação Cultura Comportamento Ele questiona Muito Qual é a sua obra O que você Tá deixando O que seus filhos Vão falar De você O que você Vai Relembrar E pensar Que você Fez Se a sua vida Fosse um livro E você Fosse ler ele No final Da sua vida O que que vai ter De marcante Que que vai ter De importante Que realizações Você fez Ok pessoal Então Muito obrigado Por ter ficado Comigo Na minha carona Luiz Tamioso LT LT Moto Noite Noite Um salve Especial Eu não citei O nome De todos Apenas De alguns Que eu lembrei Mas todos Os outros Fica aquele Nosso carinho Especial Fiquem em paz Fiquem na paz De nosso senhor Jesus Cristo Um abraço Tchau Tchau